Vamos lá pessoal, vamos continuar o nosso exercício aqui de arco capaz, vamos ver alguma aplicação aqui. No século XV, na época das grandes navegações, não havia nem GPS nem radares. Para que os comandantes dos navios se localizassem no mar, era necessário fazer uso do desenho geométrico, na cartografia, que é a ciência que trata a concepção da produção e a utilização de mapas. A seguir, nesse exercício da página que vocês têm aí, observe um mapa que já estão localizados as ilhas A, B e C. Imagine você, um comandante de um navio, descobrir uma nova ilha X no oceano, no norte das ilhas A, B e C. Para representá-la, no mapa você recorre a duas de suas anotações, que já foram feitas em momentos da descoberta. A primeira diz, enxergo A, B sobre 45 graus. E a segunda, enxergo BC a 90 graus. Marque nesses pontos a ilha X. Bom, eu tenho aqui os três segmentos, A, B, C. Então, primeiro de tudo, eu tenho que ter um ângulo de 90 graus e tenho que ter um ângulo de 45. Eu vou pegar um segmento qualquer aqui em cima, vou marcar aqui em cima um segmento qualquer, vou marcar aqui embaixo. Vamos descobrir aqui embaixo o ângulo de 45. Vou ligar esse segmento aqui, vou usar aqui o meu, a minha caneta, o meu lápis aqui. Cheguei a traçar com caneta, vamos traçar com lápis, né? Criar construção. Vou achar a minha linha X. Eu preciso achar o ângulo de 45, isso aqui é uma das opções, tá? Um pouco mais que a metade, cima e embaixo, um pouco mais que a metade, cima e embaixo. Vou traçar aqui, eu tenho um ângulo de 90, achando a bissetriz desse ângulo, eu tenho um ângulo de 45 que eu vou precisar transportar para lá. 90 graus. A metade desse ângulo, abre aqui. Esse ponto aqui. Isso aqui. Estou construindo meu ângulo de 45 que eu vou precisar, tá? Não vou usar o meu transferidor porque a brincadeira aqui é a gente fazer as construções, tá? Só vou ver se ele ficar. Meu ângulo aqui de 45, se está sobre o ângulo de 45. Sim, sobre o meu ângulo de 45. Tá? 45 graus, está aqui. Bate lá. Então, eu vou transportar esse ângulo para cá, mas primeiro eu vou ter que ligar aqui os meus pontos. Então, eu tenho três ilhas, A, B e C. Então, a minha ilha A está aqui. Então, ela está aqui, AB, meu segmento AB e o meu segmento PC. Então, esse ponto deve estar em algum lugar por aqui. Ele me enxerga aqui a 45 e aqui a 90. Então, o que vai acontecer? Na intercepção dos dois arcos capazes, eu terei a minha ilha X. Então, primeira coisa, um pouco mais que a metade aqui. Vou achar aqui. Vou achar aqui a minha perpendicular. E aqui também a minha perpendicular. E aqui também a minha perpendicular. Passei a minha perpendicular. Agora, eu preciso transportar esse ângulo de 45, tá? Eu tenho que transportar esse ângulo de 45 para cá, ó. Partindo aqui, tá? Desse ponto A. Então, vamos lá transportar esse ângulo de 45. Primeira coisa, pegar ele aqui e vou transportar para lá. Agora. Agora. Eu preciso achar uma perpendicular que passe pelo ponto alto. Pelo ponto A Mais fácil você pegar o seu compasso Pouco mais que a metade Aqui e aqui E agora Vou abrir um pouco mais que a metade Aqui Eu não preciso mais Dessa perpendicular, porque eu já tenho Tem que passar pelo ponto A Opa Bom Acabo já de definir O meu arco capaz Já defini aqui os pontos que eu quero O ponto do meu arco Tá aqui Esse ponto que eu preciso Opa Opa Eu preciso achar O meu outro arco que está aqui Ele enxerga Tá Esse ponto que vai estar aqui E vai enxergar Esse segmento a 90 graus Então Vamos lá Achar esse cara aqui pela metade O arco capaz de 90 Todo mundo já sabe Bem simples Se eu achar aqui Não preciso transportar Para cá Esse ponto aqui Esse ponto aqui Vou ligar Passando aqui Uma reta Aqui Nesses dois pontos Dois pontos Define uma reta Então vamos lá Acabo de traçar Tá Então A minha ilha Que eu preciso Ela está Opa Nesse ponto aqui Eu vou colocar até de caneta Tá Deixar de caneta Ela aqui Então está aqui A minha ilha X Tá Então Ela enxerga O meu segmento BC A 90 graus E vai enxergar O meu segmento AB Tá A 45 graus Tudo bem pessoal Bom Aí Fica a dica O exercício Foi corrigido Agora Vocês vão Prosseguir a aula Fazendo alguns outros exercícios Que nós vamos Fazer agora Vamos lá